Olá gente, e aí? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo, já se inscreve, já deixa o seu like e se quiser ter um contato a mais comigo, me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela. E o tema do vídeo de hoje, gente, é comprinhas, só que é comprinhas em liquidação, em promoções, porque, gente, eu não fico comprando, tipo assim, roupa em loja sem ter promoção, não, tá? E uma loja aqui não é promoção, gente, é o preço real da loja. Cara, o preço dela é tipo o preço de braje. Cara, eu não entendo como que ela consegue colocar umas peças, assim, tão baratas. E eu adoro comprar lá, sempre compro todo mês, assim, igual a Pernambucanas também. E é isso, gente, vou mostrar minhas comprinhas pra vocês, espero muito que vocês gostem. Vamos pro vídeo! Então, bora lá, gente! A primeira compra que eu fiz é de uma loja, que foi a única coisa que eu comprei nessa loja, foi esse macacão, macaquinho, na verdade, né? Porque ele é curtinho. A loja se chama Favorita Modas e eu comprei esse macaquinho aqui, que ele é quadriculado, né? Ele é preto e branco e tem um pouquinho de cinza e tem essas flores aqui, que eu achei ele muito bonito. Ele tem um bolso, tem uma fitinha pra amarrar aqui atrás, né? Que dá um charminho a mais na peça. E nessa peça aqui eu paguei R$25,00, gente, porque toda loja é... Tudo que tem na loja é R$25,00, então eu achei muito fofinho, achei baratinho e eu comprei. Só que eu preciso apertar, gente, porque está um pouquinho largo em mim. Aqui não fica largo em mim, né, gente? Agora vamos pras comprinhas da Pernambucana. Eu vou começar com sutiãs, que eu comprei três sutiãs, eu comprei um preto, comprei um rosinha e comprei um branquinho. Todos eles estavam R$29,99. Só que com a promoção, eles remarcaram os preços e ficou R$19,99. Então, eu achei muito fofo, eles estavam precisando de sutiãs, então eu comprei. Agora vamos pras roupas, pra mim, canas. Eu comprei esse cropped aqui, ó, jeans. Ele estava arrotado, mas é porque ele estava guardado. E ele estava R$50,00 e na promoção estava R$19,99, gente. Aí eu não resisti e comprei. Achei ele muito lindo. Comprei também esses shorts. Também cintura alta e um jeans bem escuro, que eu estava querendo muito. Ele é um R$36,00, mas ele ficou bem grandinho em mim, então eu coloco um 5, mas eu vou tentar apertar ele. E eu adoro essa barrinha dobrada, assim, pra cima, pra dentro, né, pra fora. No caso, eu acho muito bonito. E nele eu paguei R$19,99 também, porque ele estava remarcado. Eu acredito que ele estava em R$60,00, por aí. Todos os shortinhos lá da Arara estavam R$19,99. E esse era o único pequeno que tinha. Então eu falei, cara, vai esse mesmo. E comprei também essa blusinha aqui, muito fofinha da menina, que ela tem babadas aqui na manga, babadas na barra. Achei muito bonita. E nela eu paguei R$9,99. R$10,00. Agora vamos pra loja, gente, que não é preço de promoção, é preço da loja mesmo, né? Cara, eu piro lá. Piro. A primeira peça é essa aqui, ó. Essa blusinha ombro a ombro, que eu achei muito linda. A manga dela é bem grandona, sabe? Bem bocadíssima mesmo. Atrás é mais comprido, na frente é mais curtinho. Ela tem esse... essa cordinha pra amarrar também. E ela estava R$24,99, ó. R$24,99. Só que, como ela era a única que estava lá, que tinha sobrado, que eu rechei do tudo, ela fez por R$20,00 pra mim. E eu não resisti. Comprei, né, gente? Fiquei saudável. O próximo também é um cropped, é esse cropped aqui, o transpassado. É muito bonito, gente. Ele amarra aqui atrás, ó. Aqui. Ele é abertinho também. E ele, nossa, ele é muito fofo. Eu adorei a estampa. A manga também é bem grandona. E nele eu também peguei R$20,00, que era o preço normal dele mesmo. O próximo é esse vestido vermelho, que vocês já viram, já fiz look aqui no canal. E ele é assim, tem nozinho, que tá super em alta. E nele eu paguei R$40,00. E achei ele muito lindo. A próxima é essa blusinha aqui, né? Falam que é jaqueta bomber. Mas ela é muito bonitinha. Ela tem o liper aqui, ó. Que abre. Ó. Ela abre. Eu gosto de usar abertinha. Ela tem aqui a manguinha preta, a barrinha preta e a golinha preta. Ela é florida, né? Tem essas flores. E o fundo dela é branco. Eu achei ela muito bonita. E nela eu peguei R$30,00. Comprei também esse cropped amarelo. Um tom meio mostarda, né? Que eu acho lindo, maravilhoso. Já postei, já gravei vídeo de look também com esse cropped. E vou deixar tudo aqui nos cards ou em algum lugar aqui pra vocês verem. E nesse aqui também eu peguei R$20,00. E agora, gente, eu comprei calças lá. Comprei três. Três calças. Olha a conta. Só que eu só tô com duas aqui porque uma tá pra lavar. A primeira calça é essa aqui, ó. Tá até com a etiqueta porque eu ainda não usei. Ela é muito bonita. Ela tem esse detalhe aqui, ó. As pernas também é desfiada. E nas calças, gente, senta. Senta porque, cara, o preço é muito barato. Eu paguei R$40,00 nessas calças. Gente, que isso? R$40,00. Nunca paguei R$40,00 numa calça. No máximo R$50,00. Mas R$40,00 não. E é o preço fixo da loja, tá, gente? Não é promoção. É preço fixo. Todas as peças dessa loja que eu tô mostrando pra vocês é preço fixo. Não é promoção. Aí eu comprei essa aqui. E comprei essa. Que eu uso muito. E também tem ela em um vídeo aqui de looks. Pra vocês verem. Verem. Se vocês quiserem ver. Vocês cliquem aí no card. Na tela final. Daí vocês verem, tá bom? Vou colocar aí. E não acabou. Porque tem essa blusinha aqui de tule. Que ela é um body. Não gosto muito de body. Mas eu achei essa blusa muito linda. Eu tava muito afim de uma dessa. Eu já tinha comprado uma, né? Só que aquela outra lá que eu comprei. Ela tinha ficado muito grande em mim. Então eu acabei dando aquela blusa. E eu comprei essa daqui. Que tem manga. Que ela é um M. Então ela serviu certinho em mim. Eu achei ela muito linda. E nela eu também peguei 20 reais. E essa loja, gente. Com esses preços incríveis. E com essas peças incríveis. É a loja Só Modas. Ela fica no centro de Mococa. Na rua 15 de novembro. E o número não tá aqui. Porque tem um monte de enxia. Fica no centro de Mococa. Pra quem conhece Mococa. Fica de frente com a loja 100. E o Facebook é Só Modas Mococa. Vou colocar aqui na descrição o Facebook dela. Porque ela posta todas as novidades de roupas. Lá no Facebook. Por isso que eu vou lá. Por isso que eu vejo aí. Eu vou lá ver. Vou lá experimento. Compo. Não adianta. Não tem como. E é isso, gente. Só o Modas Mococa. Modas Mococa. É isso aí. Agora por último. Mas não menos importante. Vamos falar dos sapatos. que comprei. O primeiro sapato, gente. Vocês já viram. Que é a Mulho. Que é a minha Mulho. Que eu amo essa Mulho. Já usei muito. Só que eu não comprei na Pernambucana. Tá? Eu comprei numa lojinha. Que tem aqui. Tem. Fica... Pra quem conhece Mococa. Fica diferente. Que a Piranha. Calçados. E ela tem sapatinhos baratinhos. Essa aqui. Tava em promoção. Tá? Ela tava R$24,00. E eu comprei, gente. Porque eu achei muito linda. Maravilhosa. Ela deixa o look muito estiloso. Eu amo essa Mulho. Amo. E ela é muito confortável. Eu já... Eu comprei ela pra viajar. E porque eu tava... Eu queria muito uma Mulho. E eu usei na ida e na volta. E, cara. Foi ótimo. Não doeu meus pés. Nada. Adorei. Coloquei na chão. Também comprei esse aqui na Pernambucana. Que ele é um tênis bem branquinho. Ele é da Moleca. Ele tem esses detalhes aqui. Muito bonito. E ele tava R$69,99. Eu acho que R$70,00. Mas ele tava remarcado. Por R$19,99, gente. Imagina. Pagar R$20,00 um tênis desse aqui. Tava um pressão, assim. Nossa. Foi um super achado. Eu amei esse tênis. Muito bonito. E o último, mais ou menos importante. Esse daqui, gente. Olha que lindo esse. Gente, ele é muito lindo. Ele é da Viva. Tá? Ele é um R$35,00. Mas ele serviu certinho no meu pezinho pequenininho. E ele não veio com isso aqui, ó. Eu comprei um... Um... É... Esse negocinho, não sei o nome disso. Um pingente, sei lá. Pra colocar numa choker. Que eu tinha. E como veio bastante. Aí eu coloquei no tênis. E ficou tão fofinho. Que deu um charminho tão especial. O tênis. Que eu achei tão lindinho. E esse daqui, gente. Ele não tava R$19,99. E o preço dele, eu acho que era R$70,00 também. Só que ele tava remarcado para R$29,99. R$30,00. Mas eu acho que valeu super a pena. Eu gosto muito desse solado aqui mais altinho. Tem essa plataforma, vamos dizer assim. Eu achei muito bonito. E ele é todo univernizado, ó. Tem esses detalhes aqui, assim. E eu achei ele muito lindo. Maravilhoso. Vou usar muito. 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais roupas que vocês acharam mais legais. Quais peças que vocês acharam mais bonitas e mais baratas. Não se esqueçam de visitar o Facebook da Sol Modas. Sol Modas. Mas aqui em Mococa é só Mococa. É só Mococa o Facebook. E conferir lá as peças que... Opa. Por que você tá caindo da minha mão, hein? Pra conferir as peças. Que tem muitas peças muito legais lá. E ela é um amor. Acredito eu que ela também deve enviar peças. Se a pessoa comprar e for de outra cidade. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E... Tchau.